Fala galera, começando mais um vídeo para este humilde canal. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou explicar como eu comecei minha criação e como eu aproveitei o espaço aqui que eu tenho aqui no quintal. Eu aproveitei o espaço aqui de acordo com o tanto de aves que deu para mim começar a criação. Bom, eu mostro aqui para vocês. Aproveitando a empalhar aqui e pedir para você se inscrever neste humilde canal, atingir o sininho das notificações, deixe seu comentário e fica por dentro aí para você não perder nenhum vídeo aqui. E você pegar algumas dicas para a sua criação aí, para você que está começando agora também. Bom galera, vamos mostrar aqui para vocês. Bom galera, aqui onde eu fiz aqui o galinheiro, era um canteiro, entendeu? Aí aqui no caso era a casa da Cis, a casa da cachorra. Aí aqui, essa parte aqui todinha, eu dividi. Aí cada baia ficou 1,70m por 1,20m. Aí em cada baia dessa daqui, ó, fica um frango e duas frangas, cada baia, entendeu? Ó, dá para eles ficarem tranquilos e não se estressam. Ó, aí aqui no começo era livre. Aí eu resolvi aumentar a criação e dividir, fazer as baia, né? Porque quando eu comecei aqui, ó, ficava solto aqui, nesse espaço todinho aqui. E não tinha essa divisão aqui, né? Aí o que é que acontece? Aí está aqui, ó. 1,70m por 1,20m. É, minha gente, o segredo é isso. É, minha gente, na minha opinião e no dia a dia aqui com as aves e com a experiência que eu estou tendo, é, o espaço aqui está tranquilo para elas, está dando certo. É, aí eu solto elas aqui no quintal, às vezes, para elas tomar um boizinho de sol. Aí deixei aqui a porta da baia aberta. Aí quando o sol está esquentando para valer, elas entram lá para dentro. Aí essa parte aqui futuramente, eu estou pensando em deixar tudo igual aqui, ó. e colocar uma tela assim, é, com potreção e para elas não saírem, né? Aí está aí, o espaço aqui está tranquilo, de boa, está dando certo. É isso aí, minha rapaziada. A dica que eu dou para você que está querendo começar uma criação e não quer começar por causa do espaço que é pequeno e acha que não dá certo, cara, a dica que eu dou para você é só comece, só comece que dá certo. É só você saber utilizar o espaço que você tem aí e começar de acordo com o tanto de galinha que vai dar para você utilizar nesse espaço, entendeu? Só comece, só comece. Pois é, rapaziada. Se você não começar a não tentar, você não vai saber se vai dar certo sim ou não, entendeu? Só comece. Ó, ainda por cima eu inventei de fazer um pinteiro, porque lá no comecinho eu coloquei uns ovos para chocar. Aí eu fiz esse pinteirozinho aqui, ó, para colocar a galinha com os pintinhos. Aí deu certo. Era sete pintinhos, né? Aí está sobou esses três aqui, ó. Esses três donadinhos aqui, ó, que já está grandes. Aí o que é que acontece? Aí como eles estavam crescendo, né? O pinteirozinho lá ia ficar pequeno para eles. Aí eu resolvi fazer esse daqui, ó. Só que eu não registrei eu fazendo por causa do tempo. E foi demorado, deu um trabalhozinho. Aí esse daqui, ele é um metro e vinte por cinquenta e quatro de largura. Aí, ó. Aí eles vão ficar aí por enquanto. Aí quando ele estiver grande, eu boto ele junto com algum desses daí, né? Esse pinteiro aqui vai servir para quê? Para quando eu deitar a galinha novamente, colocar a galinha com os pedinhos aí dentro, ou então se chegar alguma ave a adoecer. Aí eu coloco aí dentro para tratar, né? Aí. Pois é, meu amigo. Essa dica é para você que tem vontade de começar uma criação de aves aí, de galinhas, e não está sabendo aproveitar o espaço que você tem aí. É só você saber aproveitar o espaço, é fazer a metragem direitinho aí que dá certo. Lembrando, e comece sua criação de acordo com o espaço que você tem. É só você saber aproveitar. Não tem segredo. Só começa, meu amigo. Só começa. E é isso aí, meu gente. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, se você não é inscrito neste vídeo do canal, se inscreve, ative o sininho das notificações, veja seu comentário aí, e fica ligado nos vídeos, para você não perder nenhuma dica aqui, para a sua criação. Para você que está querendo começar uma criação de galinha, é isso aí. Até a próxima minha cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.